Gente, aqui é o Santo Mate e esse espinheiro, beleza meus amores? Gente, hoje é o dia do amigo, né? Pra entrar o dia do amiguinho, vamos fazer esse vídeo aqui pra vocês. Gente, hoje é o dia do amigo que já passou, sabe? Ele fez um vídeo retrasado, né? Achei de tanta obra pra fazer, né? Cinco minutos de vídeo, que eu acho que é cinco minutos, tá? Pra vocês também, feliz dia do amigo. Deus te ilumine, te dá saúde, tá? Te dá muita saúde do dia de hoje. Não vai ter música, tá? Então, o dia do amigo completa, né, meus amores? Que todo mundo tem a habilação de admirar um amigo que precisa. Gente, aqui é a Bambi vira cordeiro, tudo bem com vocês? Bé! 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 Tudo bem com vocês? Gente! É, o dia do amigo que passou, tá? Foi em junho que vem, né? Uou! Então, pra vocês também um ótimo dia. Sorarapo, pra vocês. O Filho de Souza tá agradecendo. Gente, que é o Filho de Souza. Hoje é pra completar, né? O Bate, que é mais um amigo de todos, né? O Adai, meu amigo. O Rô, meu amigo, a Bambi Sofia Livre da Cordeira, é minha amiga. Então, tem aquela dissertante de como melhorar o amigo que precisa, né? Tipo assim, o amiguinho que tem reflexidade, né? Tem a apavoração de todo mundo, né? Tem o nosso empreendedor de amigos que precisam de lotação, que precisam de alteração, que precisam de agressão. Então, é muito fácil. Mais tarde, tem meu entrevista, viu? Focado na foto, tá? Do Mobizen. O chato. Ontem o Mobizen foi de boa com o Otis. Eu vi um joguinho lá. Então, curte e dá like naquele jogo. Né? Dá like naquele joguinho. Se você tá referindo, tá? Então, e é muito bom que você, proprietária, né? Os seus amigos de sempre. Também, busque mais assuntos também. Gente, aqui é o Adan. Bem-vindo com vocês. Eu tenho esse problema de uma Kombi. Gente, pica pra Rogério, vai chegar aqui depois, viu? Pica pra Rogério. Gente, eu tenho uma pergunta, uma indica pra vocês. Vai ter um Papai Noel de pelúcio. E vai ter um Papai Noel de... De pendurar. De efeito. Pra ser amigo de todos. E aí, como que ele vai comandar essa novela? Ele vai comandar essa novela pra vigiar se esses carrinhos xingam. Se os carrinhos entram em briga. Vai vigiar, né? Vai ter a lotação de carro, né? Só em dezembro que vem. Vai ser só lá pra dezembro. Tá quando a gente ficar de férias, tá? E vai ter bocado de inundação. Então, pra comandar, é preciso deixar o teu olhar favorito. Os Papai Noel de pelúcia. Que vão chegar aqui. De pelúcia. O José Ribeiro. E os Papai Noel de enfeite. Em uma caixinha cheia de Papai Noel. São muitos jogadores que estão também que eu mostrei aqui no canal. Eu já tô dando essa explicação pra vocês. Os Papai Noel que estão chegando aqui. Já estão vindo ao seu disposto. Não preparam esse tipo, tá? Tem que preparar muito esse tipo também. Pra preparar o seu Natal bem pro tipo. De ano que vem. O Natal sem o Oddboy. E o Nussi. Porque não deixa eu comprar ceia. Não deixa eu comprar ceia. Então tá. É muito bom que vocês estejam muito assim. assim, mais com o laboroso né, então tá, esse é o dia do amigo, gente é muito lindo o dia do amigo, é para completar né, gente é comemoração do dia do amigo, então é esse mundo que vale, o filho tem razão né, é, pelo que eu completou no dia do amigo é sempre comemorada né, sempre tiver assuntos legais né, um assunto legal para você comemorar seu ano de vida, dezembro, se você matou seu amigo, não pode matatar seu amigo, tem que sempre ser amigo de todos, para ver se dá uma colância boa né, para ver se dá uma comemoração de amigo né, tipo assim, fica na moral, fica no assunto mais importante, hoje, o Otis Hobbs também, tá muito desesperado com um menino lá da casa dele, o Azulão, que atrapalha, o Azulão é um menino do inferno, é, menino do inferno, esses apelidos que ele inventa né, o Otis, então, o Lucy foi para o inferno, o Adboy foi para o inferno e tal, é muito simples isso também, há pessoas também que elegia, fazer o princípio do amigo melhor, também os amigos que ficam mais importantes, o seu amigo ficará mais ético, tá, a gente tá indo embora, viu, então, amigos para sempre é que nós devemos ser né, gente, amigos, eu tô aqui sempre do que nós queremos ser, o vídeo vai terminando por aqui, quem gostou desse vídeo, deixa o like para você gostei, avalia mais e se inscreva no canal, eu sou indo, hein, tô indo, falou para vocês, viu, tchau para vocês, viu, até mais.